Olá pessoal, nós vamos fazer uma entrega de painéis de parede de Norochoa, vamos entregar painéis de parede lá na cidade de Dusseldorf, centro de Colônia, galera, vamos entregar painéis de parede na cidade de Dusseldorf, galera, vai para o jornal, vem ninguém não, dá pra gente ir, né galera, vamos entregar painéis de parede, galera vamos entregar painéis de parede na cidade de Dusseldorf, vamos entregar painéis de parede, vamos entregar painéis de parede, vamos ver se dessa vez o celular não desliga, galera, vamos ver como na outra rosa que eu estava gravando, ele desligou, galera, ele estava com armazenamento, olha gente, olha galera, pega aqui estrada, galera, Deu, galera, pra eu ir, deu, olha, vamos pegar aqui a estrada que leva lá pra nossa cidade, galera Agora tá perto, agora sim tá De Colônia até Dusseldorf, galera, é muito pertinho, são 40 quilômetros Só aquela rota lá que a gente fez, tá lembrando, acho que foram mais 3 horas de caminhão, mas foram, mas foi, mas foram Então, outro computador, aquele outro computador aí que tava bugando, aquele outro lado é o pane, eu comprei um desse, eu Olha, gente, vamos chegar lá no nosso destino, nada de abastecer, ele tá já com gasolina, já tem gasolina, galera, nada de abastecer E como se eu rodeia pertinho, galera, isso aí é perto, é que é longe, tem umas lá que eu fiz que eu era longe Vamos entregar painéis de parede, galera, olha gente, vamos entregar painéis de parede, galera Olha, gente, vamos entregar painéis de parede aqui na cidade de Dusseldorf Olha, galera, vamos entregar painéis de parede na cidade de Dusseldorf Já estamos chegando, galera, já estamos chegando, galera Na cidade de Dusseldorf Ataque a 12 quilômetros, por isso que tá perto, galera Olha, gente, olha, galera, olha, vamos entregar a cidade de Dusseldorf E como os computadores aqui no elétrico, no outro lado, aqui no outro lado da Positivo, ele bugava pra caramba Eu ficava até irritado, aí eu batia nele e ele deu pane Olha, gente, não foi porque eu batia nele, não, porque ele tava bugando Olha aqui o meu caminhão, isso aqui não tem TV, não O GPS tá guardado, galera, aqui tá 30 graus Aqui no jogo tá 30 graus, calor, galera Vamos entregar painéis de parede, galera Olha, gente, Dusseldorf Olha, galera, você pode dar 50 aqui 2 quilômetros que faltam Olha, gente, estamos chegando aqui na nossa cidade Estamos chegando, galera Olha, gente, não pegou ele, não Olha, galera, olha Também que não bateu no meu caminhão, tá bem, mas não bateu, não Galera, estamos chegando, galera Olha, gente, estamos quase chegando, galera Olha, gente, chegamos Galera, chegamos Galera, chegamos Peraí que tem que dar a volta Peraí, tem, tortei tudo de novo, ó Tortei tudo de novo, né, que mais é Tem que aparecer ali o símbolo, galera Simbolo do pagamento Simbolo do pagamento Olha, gente, tem que dar uma resposta Tranquilo do símbolo Então, não Calma, que não vou Tranquilo que não bateu Agora sim Dezembro de 15xp Para poder estacionar Dezembro de 15 Estacionar com o meu truck Já estamos chegando, galera Olha, gente, olha Olha, galera Olha, gente Olha, gente Galera Olha, gente Ah, não precisa não Estacionar o caminhão, galera Não precisou estacionar o caminhão, não, galera É bom que a gente não ficou com armazenamento cheio Não Não conseguimos estacionar o caminhão Mas não tem problema não Entregamos aqui, ó Painéis de parede Beijo Sete minutos